Por isso, o problema do trabalho da DEUWEI se você passará a sindicato do grupo de trabalho da DEUWEI e a maneira boa, durante a semana passada, se você passará o problema do trabalho da DEUWEI e se você passará para uma protesta de tantas horas da DEUWEI. O que acontece? O problema na DOE é que o trajador não está muito contente, vendo que alguns Irãs, se não a maioria, tem bastante aia, não está recebendo a promoção e a gratificação de diferentes formas e irregiando a posição jurídica que está perjudicando no momento. O sindicato de afiliado em outro sindicato, o sindicato de Bmedel, para entrar aqui no diretor do DOE. Também se aproxima ao diretor do DOE para, por favor, trazer a promoção do sindicato do DOE. Mas, infelizmente, o sindicato não é resultado do sindicato. O sindicato é que nós queremos chamar de reunião com o lugar que não está sendo o sistema que está funcionando do governo no momento em que há uma pedida ou uma petição para o sindicato para o sindicato de promoção correspondente. A questão é que nós queremos chamar do sindicato do DOE. Olhando a situação que nós temos aqui no momento, não é afiliado no sindicato do DOE. Nós, como parte do sindicato do DOE, acabamos dirigindo uma carta ao diretor do DOE, o senhor Josie Figueroa, para nós, para o sindicato. Mas é o aspecto mais importante do qual o 13 de Londres está. No momento em que um trabalhador aplica no momento em que o país ganha sua promoção, nós todos estão trabalhando no governo, e esse sindicato de representar o trabalho do governo, só que tem uma procedura que nós vamos caminando. E não é assim que nós vamos pedir um diretor do DOE para dar um entrado na promoção, para sobrar em outra cai, em outra para, em outra cinta, no diretor do DOE. Mas está no governo do caso aqui, tem que facilitar para o trado ganhar sua promoção correspondente, via de hierarquia correspondente. Então, nesse caso, nós queremos, no momento em que o nosso sinta, que o trado do DOE, e nos explica qual é a hierarquia para pedir, fazer uma petição para fazer uma promoção, tem que fazer. Então, nós queremos, esse é o momento aqui, onde nós estamos, no momento aqui, que o trado do DOE, para dar uma correspondência da qual está na promoção, na posição jurídica, guarda atendida debidamente.